É isso aí! Vai, meu irmão! Vambora! Vai, vai, vai! Bate nele! Bate nele! Vai, vai, vai! Soca, soca, soca! Soca, soca, soca! Eba! Vai, soca, soca, soca! Vai, 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 vai! Tá torcendo pra tal, minha aranha das garra! Cabeça, cabeça! Oi! Eu tô torcendo, tô torcendo pro de branco! Eu tô torcendo pro de cabelo hoje, cabelo sem cabelo! Beleza, tô torcendo pro short preto, tô torcendo pro short branco! Que isso? Soca, soca, soca! Soca! Vai, cara! Meu Deus! Reage, reage! Reage, meu irmão! Vambora, vambora! Isso, vai! Isso, vai, vai, vai! Reage, vai, reage! Não, não, não! Ele vai roubar! Você tá roubando, minha aranha! Você tá roubando, minha aranha! Não, bate no meu bate-plante! Homem-Aranha, você tá estando na briga, minha aranha! Você tá estando na briga! Ai, pelo amor de Deus! Homem-Aranha! Ah, você vai continuar roubando? Você vai continuar roubando? Quem tá roubando é você, minha aranha! Toca! Toma! Toma, 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 toma! Vou acabar com esse cara! Ele não morre, irmão! Toma, toma, toma! Não tô com vozinha não, não, minha aranha! Tô, tô, tá, tá, tá! Me dá um suco pra minha voz sair! É, eu derrotei o seu! Acabou! Toma, toma, sai vozinha! Toma aqui você! Tira minha vozinha, vai, tira a vozinha, tira a vozinha! Bate em mim, bate em mim! Toma! Isso, mais um, mais um, mais um! Pronto! Agora minha voz tá normal! Tá! Homem-Aranha das Guerras, olha só! Eu tô um pouco chateado hoje, cara! Por quê? Você acabou roubando na luta! Roubei nada! Você que entrou primeiro ali! Mas eu tô chateado porque... Ai, faz um tempão que eu não vejo a minha família! Ai, cara! Mas faz tempo que você não volta pra casa! Ah, é verdade! Mas, olha só Homem-Aranha das Guerras de Diamante! Eu acho que a minha missão no vídeo de hoje vai ser encontrar a família do Homem-Aranha! Hum, vai ser a sua família ou a minha? Nem vem, nem vem! A minha família, ué! Ah, mas eu também sou o Homem-Aranha do futuro! Então você vai encontrar a minha família! Galera, no vídeo de hoje nós vamos colecionar a família do Homem-Aranha! Então vai ser o Homem-Aranha, a Gwen e o filho do Homem-Aranha! Mas eu fiquei sabendo que tem uma super vilã, a Gwenon! Galera, uma mistura da Gwen com o Venom! Eles se uniram e formaram a Gwenon! Essa Gwenon, ela é super malvada! E ela é responsável por sequestrar a família, a mulher e o filho do Homem-Aranha! Então a gente vai precisar da ajuda do Homem-Aranha das Guerras de Diamante! Pra ir atrás da Gwenon, derrotar a Gwenon e resgatar a família do Homem-Aranha! Se você quer ver essa aventura até o final e descobrir o que vai rolar, vai deixando o seu like, se inscreve e acompanha o vídeo até o fim! Porque eu tenho certeza que vocês vão adorar! Então, vamos ver o que vai rolar aqui! Ai, ai, Homem-Aranha! Para de bater nos civis, cara! Nós vamos ter que começar a nossa super missão! Hum, vamos lá então, Homem-Aranha! Encontrar a tal da Gwenon e o nosso filho! É, vai ser meio difícil, né? Talvez ela tenha colocado o meu filho e a minha esposa presos em lugares diferentes! Então nós vamos ter que ir em duas localizações! A primeira localização que eu vou ter que ir da prisão é o topo do Mount Chiliad! Para dar uma variada, meu amiguinho! Para de tirar foto! Otário! Você não pode fazer isso com os civis, Homem-Aranha das Guerras de Diamante! Ah, ele era vilão, não era civil não! Faz uma operação nele com a britadeira! Vai! Opera ele! Ele quebrou a coluna! Você vai ter que fazer... Fazer ele melhorar, Homem-Aranha! Vai! Anda! Vai! 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 Alme-Aranha fez operação contra... Eita! Matou o cara! Ele desapareceu para dentro da Terra... Alme-Aranha! Ah! És muito maluco mesmo... Alme-Aranha das Guerras de Diamante! Mas tudo bem, bom, se tem Deixa eu pegar aqui o Aranha Móvel O Aranha Móvel eu acho que tinha guardado ele em algum lugar Ele tava por aqui Achei, 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 tá aqui Entra aí, doidão Minhas garras ficam pra fora Tá, vamos lá no lugar secreto A gente vai ter que fazer um super salto E procurar a minha mulher Chegamos, Homem-Aranha, agora olha isso Cara, é muito alta Tem uma torre Gigante ali, caraca Eu nem consegui ver o fim dela Eu não consigo nem ver ela Nossa, ela tá linda Ela tá gigante, tá, olha só Eu vou subir essa torre e você fica aqui embaixo de guarda Pra caso algum vilão venha Tudo bem, tudo bem, tudo bem Nossa, olha isso Galera, o Homem-Aranha nunca escalou Uma torre tão gigante quanto essa Mas eu acho que a esposa dele Deve estar presa lá no alto e a gente vai ter que fazer Uma batalha contra algum vilão e derrubar ele Lá de cima, isso vai ser super legal Vai ser uma batalha de ragdoll super irada Vamos conferir quando a gente chegar lá em cima Vai demorar mil anos Dois mil anos depois Cheguei aqui em cima Nossa, a Gwenon já tá aqui Cadê a minha esposa, Gwenon? Será que ela vai falar com a gente? Ei, Gwenon Toma, eu vou te jogar daqui de cima Vou ter que jogar ela daqui de cima Calma, calma Toma, Gwenon Toma aqui, Gwenon Ah, já sei o que eu posso fazer Já sei o que eu posso fazer Vou dar um choque nela Toma 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 aqui o choque Beleza Agora eu vou tentar pegar ela aqui Essa arma E eu consigo subir mirando Hã? Não, não Mas eu posso jogar ela Eu posso jogar ela daqui de cima Joguei Ih, ela caiu Vai Ah, eu vou ter que ir atrás dela Tem, Gwenon Nossa, olha só a altura É muito alto Ela tá caindo aqui A gente vai ter que pegar o corpo dela no ar Uou Olha isso A Gwenon tá caindo ali Nossa, olha isso Que loucura Cadê? A Gwenon tá ali Tá ali Vai, vai, vai Homem-Aranha Uhul Que salto épico Ei, Gwenon Ali, ela tá ali Ela tá ali Ela tá caindo Ela tá caindo muito alto Ela consegue Ah Ah Uhul Quase, quase Quase Beleleu Beleza, beleza Vai, vai, vai Ela tá caindo Ela tá caindo Ela caiu E bem ali Nossa senhora Nossa mãe Cai do lado dela Cai do lado da Gwenon Será que ela ainda tá viva? Homem-Aranha Quase, garra A gente já morre Ai Uou Ai 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 Que que você tá fazendo aqui Homem-Aranha Parece que eu derrotei a Gwenon Você viu ela? Ah E eu não vi lugar nenhum Cadê, cadê, cadê Procura ela aqui Não tô vendo nada Ela tava por aqui, cara Ela caiu Ela tá ali, ela tá ali Onde, 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 onde Aqui, só subir aqui Ela tá bem aqui, ó Olha lá que morta Caraca Caraca Você derrotou ela Ela não tinha poderes de teia Isso foi um pouco Ponto errado Galera Ela caiu Da maior torre Do GTA V Isso foi muito louco Agora o Homem-Aranha Tem que ir atrás da sua família Que ela aprendeu, né Mas Agora que ela morreu Homem-Aranha das Garras de Diamante Como vão saber Aonde que a minha família Está presa Investiga ela Investiga ela Fala que vai jogar fogo Que ela vai morrer Pega alguma coisa Pega alguma coisa No bolso dela Algum cartão Alguma coisa Pra ver se tem a localização Na minha família Ela tá viva Cadê a minha família, Gwen? Não fala agora É a sua família Ai, eu falo Só se você me der Uma cirurgia depois Uma cirurgia? Vai, Homem-Aranha Mete bronca Com a britadeira nela Ai, então Mete a bronca Que daí eu conto Isso, Homem-Aranha Ai, ai Nossa senhora Homem-Aranha A sua família Está perdida Dentro da base secreta Ai, da Hillman Galera Ela prendeu Minha família Da base secreta Da Hillman Lá tem vários Seguranças E super vilões Ai, Homem-Aranha A gente vai ter que invadir A Hillman Não vai ter jeito Ai, cara Eu odeio aquele lugar A gente vai ter que ir pra lá Então Ai, graças a Deus Você conseguiu saber Onde está a tua família Sim Agora vamos lá Pra Hillman E vamos em busca deles Chegamos Ai, já tem os vilões aqui Eles já estão aqui Homem-Aranha A gente tem que acabar com eles Qual o nome deles? Eles são difíceis de achar Thoris Klee Toma, toma, toma Toma Thoris Klee Eles estão Eles estão Thoris Klee Eles se escondem muito bem Homem-Aranha Eu acho que a fraqueza deles é É a saliva humana É a saliva Toma Toma Vai, vai Cadê minha família? Cadê minha família? Filho Toma, toma Toma Eles estão aqui Bomba de saliva Bomba de saliva A família do Homem-Aranha está aqui Toma Toma, Thoris Klee Toma, Thoris Klee Toma Nossa senhora Toma Eles fugirão, eles fugirão Encontramos eles É muito difícil achar eles Tem vários aqui Aqui Ai Ai Então me derrotar todos Pra podermos resgatar a minha família Toma Uou Eu nunca tinha visto tantos Thoris Klee reunidos ao mesmo tempo É Eles se impites de achar E se achar um monte Você é um cara de sorte Sim Toma Toma Eles são muito poderosos Os Homem-Aranha Toma Eles fazem os humanos irem à loucura Volta aqui Toma Nossa senhora Toma Uou Boa Homem-Aranha Acabamos com eles Vou resgatar a minha família Agora das guerras do mal Tem um ali ainda Tem um ali ainda Pronto Pronto Calma moço Pra ficar bem Prontinho Resgatei a minha família Ih Rafa Galera O Homem-Aranha finalmente Conseguiu resgatar a sua família Mas ainda tem vários vilões Pra ele derrotar E agora Ele tem a ajuda Do bebê Homem-Aranha E da sua esposa Gwen Vamos ver o que eles vão falar E vamos ver se eles vão agradecer O Homem-Aranha Por tudo isso que ele fez por eles Vamos dar uma olhadinha ali Papai Obrigado por tudo que você fez pra mim Papai Eu tô livre É amor Papai Tava com saudade Amor Muito obrigada amor A Gwen não tinha pegado a gente Agora Nós somos uma família feliz e unida Eu tava com saudade De fazer algum programa em família Papai Vamos no shopping Papai Com meu hotback É mesmo amor Podemos ir Sim pessoal Nossa senhora Finalmente conseguimos Resgatar a família Do Homem-Aranha Espero que vocês tenham curtido a aventura E galera Essa brincadeira Que essa palhaçada Que a gente fez Vai deixando o seu like Se inscreve no canal Até a próxima Valeu Falou E Tchau Tchau